Esse é o Ancapsule, e a gente vai falar da visita do Flávio Dino na Maré. O Flávio Dino esteve na favela da Nova Holanda, que faz parte do complexo da Maré aqui no Rio de Janeiro. E, curiosamente, ele esteve aqui sem escolta, só dois carrinhos, pouca gente, entrou rapidinho no observatório de favelas, que é uma ONG que tem aqui na Maré, né? Vamos entender o que aconteceu exatamente. Veja, essa notícia não foi sugerida por ninguém. Eu que trouxe ela aqui, que estava circulando muito no Twitter recentemente. Vamos esclarecer esse ponto aqui. Agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no site, no ancap.su. Se você quiser ajudar a gente a sugerir notícias lá, é só ir lá, cadastrar o seu usuário e sugerir a notícia. E agradeço também a quem está assistindo o vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o vídeo que foi liberado claramente foi de alguém que sabia que o cara estava vindo porque gravou, né, a chegada aqui. Aqui, ó, dá pra ver. Isso daqui é a Avenida Brasil, na altura da Passarela 9, né? A Avenida Brasil, pra quem não sabe, ela tem passarelas contando os quilômetros a partir do Porto do Rio, né? Que é o início da Avenida Brasil. Então, a Passarela 9 fica justamente ali na altura da Nova Holanda. E ele chega aqui de carro. Deixa eu tirar o som, porque é só uma barulheira danada. Deixa eu botar aqui pra vocês sem som, né? Então, estão vindo aqui os dois carros aqui pela Avenida Brasil. Dois carros com vidro totalmente escuro, né? Não deve estar nem no padrão do Detran isso daí, tá? Se o Detran parar esses carros, multa, porque o insulfilme está muito forte, né? Aí, entram os dois carros na Nova Holanda e, logo ali, eles param, né, o observatório de favelas é logo, né, da beiradinha ali, não é muito dentro. Eles entram, param ali e dá pra ver ali, ó, o... vai sair, eles saem os seguranças primeiro e, logo em seguida, sai o Flávio Dino ali, ó. Dá pra ver pelo tamanho dele e o comunista obeso vai caminhando e entra, rapidamente entra ali no lugar que é o observatório de favelas, né? Eu fiz a geolocalização disso daqui, ó, até brinquei porque eu tô muito acostumado com aquele joguinho do Geogaster, né? Então, a gente vai pegando as dicas e também lá com a guerra na Ucrânia que o pessoal faz geolocalização pra caramba. Então, você pega um frame aqui da coisa, dá pra ver a Passarela 9 aqui, um prédio mais alto aqui atrás, o prédio tá totalmente destruído. Esse aqui era o antigo bandejão do rio que já tá totalmente destruído, já não funciona há muito tempo. E, vendo aqui na coisa, dá pra ver que foi filmado dessa esquinazinha aqui e pega a Passarela aqui e pega o antigo restaurante popular João Goulart, que funcionou nesse prédio lá do lado de lá, né? Mas o prédio tá todo em ruínas agora. Enfim, eles entram, passam pela Passarela logo aqui e viram e param logo aqui. Então, certamente onde eles foram foi aqui no Observatório de Favelas, que é uma ONG que tem aqui na Favela da Maré, né? E, bom, se você pegar a coordenada aqui, você vai ver que ela fica aqui, né? A Favela da Maré é essa grande área, que na verdade é o Complexo da Maré, são várias favelas que tem ali. Essa grande área, essa região aqui é a região chamada como Nova Holanda, tá vendo aqui? Detran, Nova Holanda e coisa e tal, essa região aqui, que foi justamente onde ele entrou. E, bom, o que você tem no Complexo da Maré, né? Aqui é o Parque União e coisa e tal, é uma área controlada pelo tráfico, tá? É uma área controlada por milícia, por tráfico, por traficante. Hoje em dia tudo é a mesma coisa, não faz muita diferença de um lado pro outro, não, né? Então, ele certamente veio pra vir aqui nessa coisa e a grande questão aqui é a seguinte. Existe um código não escrito aqui no Rio de Janeiro, que se você precisar entrar com o seu carro numa favela ou num lugar desse, que você sabe que é controlado por traficante ou por milícia e coisa e tal, o que você faz? Você abaixa os vidros, deixa os vidros abertos, acende a luz do carro, principalmente se for de noite, que é pra quê? Pro pessoal ver que é você, que você é um civil. Porque o grande problema do pessoal nessas favelas aqui no Rio é justamente quando eles veem um carro entrando na favela e eles não conseguem ver quem tá dentro do carro, eles acham que é alguém da favela rival, da facção rival, e acabam atirando justamente por conta disso, né? Eles não querem atirar qualquer... eles não querem matar pessoas que vão entrar ou por engano na favela. Então fica a dica pra você. Já aconteceu várias vezes nessa favela do pessoal errar caminho, entrar aqui, e no que entrar, meu amigo, o traficante mete bala mesmo. O que você faz? Acende a luz do teto do carro, abaixa os vidros, que é pra ficar bem claro, pro insulfilme não atrapalhar, pra ele ver quem tá dentro do carro. Aí o cara vai olhar, vai ver que não é traficante do outro lado, não vai te matar. Mas tem que ser rápido, se você entrou e avançou muito na favela, vai ser metralhado, existe uma chance grande de ser metralhado. Isso eu não tô dizendo, isso é muito importante deixar claro, que a população da favela é toda de traficantes, ao contrário, 99,9% do pessoal da favela é gente honesta, trabalhadora, que mora na favela porque não tem alternativa, mora ali porque gosta também, tem gente que gosta de morar na favela, tem um tipo de contato pessoal que é diferenciado. Mas enfim, o problema é, não confunda morador de favela com traficante. Agora, um fato é, é perigoso você entrar nessas favelas com o seu carro, particularmente se você tiver com vidro fumê, como é o caso do carro do ministro aqui, né, que deu pra ver que tava com vidro totalmente opaco, não dá nem pra ver, nem no Detran passa isso daqui, e dois carros entrando assim, ah, meu amigo, os caras iam meter bala nisso daí. Aí que eu digo pra vocês, o que que acontece, o que que dá pra saber dessa história? Eles foram avisados, tava todo mundo sabendo que vinha, que era o ministro, que era pra ficar calmo, que não ia ter polícia, talvez até por isso que eles não fizeram escolta, porque se tivesse escolta de polícia, aí poderia deixar os traficantes mais nervosos, deixar o pessoal nervoso ali, não, tranquilo, né, avisa. Quem fez isso? Foi o Flávio Dino? Provavelmente foi o próprio pessoal do Observatório de Favelas, né, eles que já estão ali, eles conhecem o pessoal lá, evidentemente, tem um contato, fazem um serviço humanitário, que é muito importante, não deixa de ser. É o que eu falo pra vocês, a favela, 99,9% das pessoas lá, é todo mundo gente honesta, trabalhadora, não tem nada de errado, precisa de ajuda, são de pessoas carentes e coisa e tal, né, mas que se não tivesse, se não teve aviso para os traficantes, ele não conseguia fazer isso daí, não. Ia ser arriscado demais. E aí que eu digo pra vocês qual que é o grande problema dessa história, porque a gente tá vendo o ministro da Justiça do país entrando numa favela com a licença de traficantes, eu tenho certeza que teve licença, eu não tô dizendo que ele pediu a licença, eu acho que provavelmente quem pediu a licença foi o pessoal do Observatório de Favelas, que deu um toque lá, conversou com o chefe ali da região, falou, pô, olha só, tá vindo aqui o Flávio Dino e coisa e tal, né, quebra o galho aí, fica tranquilo. Provavelmente a pessoa que tava filmando era justamente alguém lá do pessoal, quer dizer, não sei, né. Então, assim, essa é o problema da coisa. O cara pediu licença, a traficante, pra entrar no país, num lugar do país em que ele é o suposto ministro da Justiça desse país, né. Fica estranho. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.